Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, amém queridos, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu coração, seja bem-vindo você que já participa das nossas lives aqui, seja bem-vinda, você que é novo, que talvez esteja agora pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe poderosamente, que alegria ter você aqui, já quero carinhosamente lhe convidar para nós caminharmos juntos a partir de hoje, amém? Vamos caminhar juntos debaixo desta unção profética tão poderosa, vamos? Para isso, você só precisa se inscrever aqui no meu canal, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada, você só precisa se inscrever, está vendo aqui embaixo em vermelhinho, a palavra inscrever-se, se você não estiver vendo, clica nesse x, aí você vai fechar a parte da conversação aqui, clica agora em inscrever-se, depois clica na imagem do sininho que tem aí, depois clica em todas, tá bom? É muito fácil, muito rápido, é simples, é de graça, é gratuito, você não paga nada, inscrever-se, sininho e todas, amém? Vai ser uma alegria poder ter você aqui, eu estou aqui todos os dias, seis e meia da manhã e seis e meia da noite, estamos vivendo agora, né, você que já está se inscrevendo aí, estamos vivendo a campanha do Destravar, vamos até amanhã à noite, às seis e meia da noite, porque eu estou aqui, ó, de domingo a domingo, seis e meia da manhã, seis e meia da noite e de segunda a sexta eu ainda tenho mais uma live, que é uma live profética às onze horas da manhã de segunda a sexta, amém? E nós estamos numa campanha agora essa semana, que é a campanha do Destravar, muitas vidas têm sido destravadas, você não tem ideia da quantidade, né, é marido que voltou pra casa, é o filho que voltou pra casa, é a esposa que pediu perdão, é a causa na justiça que foi liberada, gente, é gente curada, até cura de câncer, até testemunho de cura de câncer nós tivemos essa semana, eu quero dizer que esses milagres vão alcançar a sua vida, você só precisa se inscrever, já se inscreveu, né, inscrever-se, sininho e todas, aí todas as vezes que estiver ao vivo aqui, que estiver online, você vai poder participar, você vai ser avisado aí no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, tá bom? Mas já digo, já coloca despertador pra você não perder, que seria muito importante que você estivesse comigo em todas essas orações, né, pelo menos da campanha, né, que é a campanha do Destravar essa semana, nós vamos encerrar amanhã de noite, no domingo, amanhã à noite, então, seis e meia da manhã, seis e meia da noite, amém? Glória a Deus, já se inscreveu, já deixou o seu like, se não deixou, deixe agora, e mais uma vez você que já conhece esse moverzão de Deus aqui, deixa o seu like, me ajude a alcançar mais vidas em o nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos falando desde hoje de manhã sobre esta questão do medo, gente, o medo é uma praga, como eu falei hoje de manhã, o medo é uma peste, é uma coisa vinda direto do inferno, porque o medo paralisa as pessoas, o medo impede as pessoas, muitas vezes, de passar num concurso, porque elas têm medo de fazer o concurso, é sério, tem muitas pessoas, às vezes, que têm qualificação, que estudaram, se prepararam, mas elas acham que não se prepararam, elas acham que não são qualificadas, elas não vão fazer o concurso, elas não vão fazer a prova, quantos casos eu fiquei sabendo disso, a pessoa foi lá, pagou, fez cursinho, estudou, se preparou um ano inteiro, quando chegou no dia da prova, ficou com medo e não foi, queridos, o medo paralisa, o medo paralisa as pessoas, o medo enterra as pessoas, mesmo vivas, elas acabam sendo enterradas, e a Bíblia diz que quando nós recebemos o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, deixa esse amor de Deus entrar no teu coração agora, deixa esse amor de Deus, sabe, cercar a tua mente, a tua cabeça, o teu entendimento, sabe, você vai sair deste quadro que limita a tua visão e vai começar a enxergar a grandeza de Deus, este amor que moveu os céus inteiro, sério, esse amor de Deus que moveu ele mesmo e disse, ó, meu filho, meu único filho, falando de Jesus, você vai descer para a terra, você vai viver a vida que eles vivem, você vai ser perseguido mesmo antes de nascer, olha que amor é esse, como é que nós vamos ter medo se nós ainda estamos debaixo deste amor e de seus efeitos, e ele disse mais, o pai disse, ó, você vai morrer por eles, você vai morrer por eles, porque eu amo eles, e o filho disse, amém pai, amém pai, assim seja, tudo isso por amor, como é que nós vamos ter medo, não tenha medo de avançar, sabe por quê? Porque a Bíblia declara que o Senhor se alegra, outra tradução diz que o Senhor se se compraz na prosperidade do seu servo, Deus quer ver você avançando, Deus quer ver você avançando, Deus quer ver você ir para frente, ai, mas você o que quer, profeta, eu estava avançando, mas aí fizeram um trabalho de ocultismo contra mim, tudo começou a dar errado, se está dando errado, porque você está dando, você está dando margem para isso, como assim, profeta, eu não estou em pecado, eu não estou falando que você está em pecado, mas lembre-se que o medo é também um pecado, como assim, profeta? Queridos, quando nós estamos no medo, nós não estamos na fé, porque a fé é a certeza, então volta para a fé agora, volta para a fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que eu não vejo, talvez você não veja hoje o seu marido convertido, talvez você não veja o seu marido hoje, fora das drogas, fora do álcool, talvez você está vendo ele com os olhos humanos, desse jeito, mas eu quero dizer uma coisa, o jeito de Deus é ver o seu marido e que você veja ele, aleluia, como um mais do que vencedor, não deixe o medo paralisar você, não deixe o medo paralisar você, sabe por que? você vai escrever aqui embaixo, escreve aqui embaixo, diga assim, eu sei, Deus tem grandes coisas para a minha vida, deixa o seu like e escreva isso agora, eu sei, Deus tem grandes coisas para a minha vida, meu Deus, já deixou o seu like? me ajude nisso, me ajude nisso, para que mais vidas sejam também abençoadas, e na medida em que você deixa o seu like, e pessoas são abençoadas, essa benção volta para você, a benção que você faz chegar nas outras casas, ela vem com medida recalcada, sacudida e transbordante, pode receber meu irmão, em o nome de Jesus, amém? quero pedir para a esposa do Flávio, dizer para ele, que ele pode avançar, que ele não precisa ter medo, que isso que está diante dele, que ele precisa decidir, diz para ele avançar, porque Deus foi quem promoveu isso tudo, e Deus vai ser com ele o tempo todo, Flávio, vai meu irmão, vai meu amigo, porque Deus é contigo, tem uma família aqui, vocês estão numa assim, será que a gente vai, será que não vai, será que Deus quer, será que Deus não quer, sabe por que a dúvida de vocês? porque tem uma mudança geográfica, que vai precisar acontecer, meu irmão, minha irmã, a mudança geográfica, quem está fazendo é Deus, embarca nesse barco, e deixa ele ser o verdadeiro capitão, deste barco, receba, receba em o nome de Jesus, aleluia, nunca mais deixe o medo paralisar você, nunca mais deixe o medo paralisar você, como já foi dito, quantas vezes pode se passar na frente de um cemitério, em vez de olhar e imaginar que existem lá somente pessoas enterradas, lembre-se, lá tem muitos sonhos, que nunca se tornaram realizados, ou nunca se concretizaram, nunca foram realizados, porque as pessoas tiveram medo de correr atrás, quantas mulheres, quantos homens, que Deus talvez levantou para serem referência, às vezes até no meio de uma nação inteira, mas às vezes não conseguiram ser referência nem dentro de casa, porque sempre tiveram medo de tudo, eu declaro que o medo, ele desaparece hoje, da tua vida, receba do perfeito amor, vamos orar o salmo 91, que diz, eu quero orar e declarar este salmo sobre a sua vida, e você vai receber a unção de Deus, amém? Glória a Deus, abra o seu coração, a Bíblia diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e, sob tuas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua santa e poderosa palavra, pai, eu oro, meu Deus, por este homem, por esta mulher, meu Deus, este homem e essa mulher, que talvez passaram uma semana muito pesada, pai, talvez uma semana de muitos desafios, e talvez de poucas conquistas, pai, eu agora como profeta na tua casa, eu inverto esta ordem, pai, meu Deus, meu pai, eu estou invertendo esta ordem, alguém vai dizer, mas profeta, hoje é sábado de noite, meus irmãos, Deus pode qualquer coisa, Deus pode parar o sol, Deus pode abrir o mar, Deus pode fechar a boca do leão, simplesmente creia e receba, e se você crê, se você recebe, só escreva isso, bem grande, eu creio e recebo, rebassor, e a catarabassor, e anda lá, abraçaia, meu Deus, e meu pai, dá um emprego a este que não tem emprego, meu Deus, meu Deus, traz prosperidade a casa desta mulher, Deus manda eu dizer para você, querida irmã, no nome de Jesus, que o tempo de choro, o tempo de lágrimas, o tempo de escassez, está acabando agora, Deus traz agora um tempo de fartura, Deus traz agora um tempo de fartura, receba da parte de Deus, receba da parte de Deus, receba no nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda obra contrária a tua vida, todo o trabalho do ocultismo, eu estou quebrando agora, eu estou desfazendo agora, recebem o nome de Jesus, Pai, eu libero, nós estamos diante de ti, ó Deus, vivendo a semana do destravar, eu declaro vidas destravadas, causas na justiça destravadas, eu declaro vidas, homens e mulheres, destravados para viverem tudo, o que o Senhor tem para eles, para elas, se você recebe, meu irmão, o todo que Deus tem para a sua vida, primeiro deixe o seu like, e depois escreva assim ó, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém, e amém Jesus, amém queridos, gente que Deus abençoe a todos, não esqueça agora, quando eu der o tchauzinho, compartilhe esta live, com sete pessoas, e em sete grupos do WhatsApp, você não tem ideia, de como você vai ser abençoado por isso, amém, queridos, um beijo no coração, que Deus os abençoe amanhã, seis e meia da manhã, estaremos aqui novamente, em jejum, e vamos estar em oração, para abençoar a sua vida, não esqueça, a nossa, a nossa, oh meu Deus, a nossa campanha, continua até amanhã à noite, amanhã nós temos então, seis e meia da manhã, nós temos a oração aqui, dez da manhã, eu vou estar no nosso culto, em Porto Alegre, Deus vai derramar, algo poderoso, sobre as nossas vidas, seis e meia da noite, encerraremos esta campanha, e sete horas, começaremos o nosso culto, em Porto Alegre, um beijo para todos, que Deus abençoe, tenham todos, uma excelente noite, um beijo no coração, a paz de Cristo, tchau, tchau.